Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? A nossa reflexão de hoje está no livro de Salmos, capítulo 27, versos 9 e 10. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O autor desse salmo é Davi. Ele estava passando por um turbilhão na sua vida, sendo caçado por Saul. Mas quando lemos os versos anteriores desse salmo, principalmente dos versos 1 a 6, percebemos que ele demonstra muita paz e confiança em Deus. Ele diz, Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Verso 3. No verso 5 ele escreve, Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e levar-me-á sobre uma rocha. Quando eu olho para essa atitude de Davi, eu vejo a maneira como também deveríamos enfrentar muitas situações adversas da nossa vida. Deveríamos enfrentá-las com a segurança de que o Senhor sempre nos acolherá, sejam os nossos momentos bons ou ruins. Por certo, você já ouviu alguém em meio ao sofrimento dizer, Onde está Deus? Muitos tentam dar uma resposta a essa pergunta, mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nunca compreenderemos aonde Deus está em meio às nossas lutas e dificuldades, se não entendermos duas coisas. Primeiro, que o sofrimento é parte do mundo de pecado, e que o pecado trouxe consequências duras para toda a humanidade. E segundo, que todo sofrimento, dor e tristeza só terá seu fim quando Jesus retornar e restaurar todas as coisas. Porém, aquele que confia em Deus, sabe que o Senhor não desampara os seus filhos. Ele sempre os acolhe. Ele sabe muito bem do que precisamos e o que é o melhor para a nossa vida. Por isso, quando alguém em meio ao sofrimento me pergunta, Onde está Deus? Eu sempre respondo, Ele está em cada passo que você dá, Ele está em cada pensamento que você tem, Ele está na força que te faz vencer e nunca se render, Ele está em cada respiração que você dá, em cada batida do seu coração, Ele está na vida que você tem. Porque foi Ele que a criou e que a sustenta. Ele está mais perto de você do que você pode imaginar. Essa era a certeza de Davi ao dizer, Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Você também precisa ter essa confiança. Eu não sei qual é a aflição do seu coração hoje, nem qual é o exército que está acampado tentando destruir a sua vida. Porém, uma coisa eu sei. Se você confiar no Senhor, ainda que uma guerra estoure contra você, o Senhor o acolherá no recôndito do seu tabernáculo e elevartear sobre uma rocha. Eu não posso duvidar disso. Então, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Você quer ser acolhido nos poderosos braços de Deus? Então, ao orar por você nesse momento, contemple pela fé os seus braços de misericórdia estendidos para lhe acolher e para lhe amparar. Ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor nos ampara e nos acolhe. Obrigado porque, a despeito das pessoas muitas vezes nos abandonarem, o Senhor não nos abandona. E às vezes sofremos o abandono das pessoas que estão mais próximas de nós, até mesmo dos nossos mais queridos e íntimos amigos e familiares. Mas, que boa notícia recebemos agora ao lermos na Tua Palavra que ainda que todos nos desamparem, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos abraça, o Senhor nos toma em Teus braços poderosos de amor e misericórdia. Por isso, querido Deus, queremos reiterar a nossa confiança diante da Tua presença nesta hora e colocar a nossa vida para que ela seja totalmente e completamente amparada e protegida nos Teus braços de amor. Obrigado, Pai, pela reflexão da Tua Palavra nesta hora. E eu te peço que, mais uma vez, nos abençoe, pois nós nos entregamos ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que bom é saber que os braços fortes de Deus estão sempre estendidos para nos amparar. Eu desejo a você um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma noite abençoada. Desejo a você todo o carinho do Senhor para a Tua vida. Não se esqueça, deixe abaixo aí os seus pedidos, os seus agradecimentos. Vamos orar por você e vamos uns orar, uns orar pelos outros também. E compartilhe este vídeo. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.